Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2023, iniciando aqui o mês com informações a respeito das atualizações dos aplicativos do Bolsa Família e Caixa Tem, tá, pessoal? Eu sei que todas as vezes que o mês fecha e que iniciamos um novo ciclo, o pessoal fica perguntando com relação ao fechamento da folha de pagamento. E temos aqui informações para passar para vocês com relação a isso. Olhem só. Esse beneficiário aqui, ele obteve informações. Então, aqui vocês podem ver que ele entrou em contato com a ouvidoria do MDS e aqui abaixo eles informam o seguinte. Obrigada por aguardar. Informamos que o benefício do programa Bolsa Família consta liberado com previsão para pagamento em 30 de novembro de 2023, de acordo com o calendário de pagamentos. Contudo, orientamos que a senhora entre em contato após o dia 8, após o processamento da folha de pagamento do Bolsa Família, para verificar se o benefício está disponível para saque. Então, pessoal, o benefício aí do Bolsa Família, segundo informações do portal do Ministério do Desenvolvimento Social, a partir do dia 8 de novembro, começam as atualizações dos aplicativos. Rosana, pode atualizar antes? Pode sim, tá, pessoal? Isso acontece. Pode atualizar antes e também pode atualizar até o dia 10. Então, lembrando que o prazo é até o dia 10 de novembro para que ocorra as atualizações com relação às liberações para o mês de novembro, para esse mês, né? Então, fiquem ligados aí nos aplicativos. Qualquer novidade, eu vou estar trazendo aqui para vocês em primeira mão. Curta o vídeo, compartilhe e já nos siga aqui na plataforma também, que é muito importante.